Respire fundo, levando o ar até o diafragma, conte até 5, puxe o ar vagarosamente para oxigenar o cérebro, sou muito abençoada, todas as pessoas vêm até mim e encontram um abrigo em minhas palavras, em minhas atitudes, pois sou luz, sou muito abençoada e radio amor, amor próprio e sou amor também para todos ao redor de mim, quando passo, chamo atenção, pois sou energia positiva e fonte de luz e paz, não me sinto culpada de nada, pois tenho a plena confiança de ser livre e estar livre para me relacionar com quem eu quiser, pois sou luz e sou amor e radio amor e por isso mereço ser amada e sou amada, tenho além da beleza física a maior beleza que uma mulher pode ter, a beleza espiritual de quem procura e encontra luz, as pessoas a minha volta se curam e eu me curo, pois não faço mal algum, em procurar pela paz e a felicidade, sou felicidade e se chama atenção é porque todos os atributos que estão em mim são de paz e amor, sou paz, sou amor e radio amor e o amor verdadeiro me procura, pois acredito na força energética do bem e de hoje em diante só se chegarão a mim e em meu caminho pessoas do bem, pessoas com força energética bem positiva só se chegarão em meu caminho homens com boas intenções, a intenção de formar um elo verdadeiro de amor, confiança e família sou amor, sou amor, mereço muito ser amada, sou amor, acredito na força do amor, por isso ele me acompanha por onde vou em tudo que toco e se os homens me olham é porque vem além da beleza física o que tenho de melhor a beleza interior que irradio sou abençoada, sou abençoada, sou abençoada, sou abençoada, protegida, amada, pelo Deus soberano do universo e todas as coisas em minha vida correm bem e meu sorriso se ilumina e meu sorriso ilumina o caminho de todos por onde passo obrigada, obrigada, Senhor Deus soberano do universo, pois estou em paz e a felicidade toma conta de mim e do meu caminho e da minha vida pois sou luz e radio luz, a luz que o Senhor colocou no meu caminho 5 6 4 5